A mamãe do ano, Patrícia Piaça, tá de quantos meses, Patrícia? Seis meses, Marcelo. Vai ser o primeiro dia das mães, né, da Patrícia Piaça. A pergunta que eu faço é, o maridão lá já comprou seu presente? Ainda não, viu, Marcelo? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa, mas eu já dei a dica, falei, ó, tá lembrando, né, primeiro dia das mães, já deixei ali em aberto pra ele, vamos ver se vai rolar presente, né. Agora, Marcelo, todo mundo, né, tem essa data especial no coração, quer presentear, a gente tá passando por um momento de bolso ainda apertado, mas a expectativa pra esse ano é melhor, viu, quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o Anderson Lima, gerente de negócios da CDL. Anderson, bom dia pra você, realmente o pessoal tá mais disposto a gastar esse ano do que no ano passado? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos assistem. Sim, esse ano o pessoal tá mais disposto a gastar, nós temos um percentual maior de pessoas que vão às compras, tanto aqui em Goiânia, na capital, quanto no Brasil como um todo, e o pessoal quer aproveitar essa data, como você falou, é um dia especial, uma data de se reunir a família, presentear aquela que nos gerou, que a gente tanto ama, né. E o pessoal tá pensando de pagar como ali? O cartão de crédito ainda anda em alta, tem o Pix, que também agradou muita gente, né, vai ser uma forma de pagamento escolhida também? Sim, o Pix também, ele veio pra ficar, aparentemente, o pessoal tá usando bastante o Pix. A maioria, esse ano, tá diferente um pouco, o pessoal vai pagar um cartão de crédito parcelado, outros vão pagar um cartão de crédito apenas uma vez, mas o Pix também, ele é uma forma de pagamento que veio, o pessoal vai pagar com dinheiro à vista, também é um grande especial, quase 20% vão pagar em dinheiro e em Pix. Isso é bom pro empresário, porque ele evita aquela taxa do cartão de crédito, a taxa de antecipação, e bom pro consumidor também, que ele já fica livre daquela dívida que poderia ficar parcelada em vários meses. Quais os itens mais escolhidos aí, o valor médio que o pessoal tá pretendendo pagar? São roupas, acessórios, são os principais ali, perfumes, cosméticos, bijuterias. Quando a gente sobe um pouco a classe, aí vai mais pra celulares, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, levar a mãe para jantar, para almoçar, então tem de tudo um pouco, dá pra agradar todos os comércios aí, serviços e varejo. E estão pensando em desembolsar mais ou menos quantos? Ele tem uma média? Tem, a ticket média tem em torno de R$ 221 esse ano. Alguns vão comprar apenas uma lembrancinha, mas na média geral vai ficar em torno de R$ 221. Loja física ou loja virtual? Porque a internet vem dominando todos os espaços aí, o pessoal ainda tá pensando como? Bom, esse ano, diferente dos anos anteriores, que a gente teve um boom das vendas eletrônicas, vendas online, o pessoal vai mais nas lojas físicas, shopping, lojas de ruas, aqui em Goiânia nas lojas de ruas principalmente, em feiras também. Mas a loja online não deixou de ser um meio de compra. Na verdade, o pessoal tá aproveitando o momento da compra pra passear, pra ir na loja, pra sair, pra distrair. Mas o online tem que estar sempre presente ali na mão do empresário. A gente já viu um movimento melhor da economia, tendo como base essa pesquisa? Sim, a gente vem numa tendência de crescimento. Nós tivemos aí a Páscoa, que teve um crescimento significativo. O Dia das Mães também vem com uma expectativa boa de crescimento, então uma retomada da economia. Há passos lentos, mas a gente vê sim uma retomada em geral. Você falou da questão do parcelamento. Muita gente vai parcelar no cartão. É preciso ter cuidado também, né? Sim, sim. Sempre que a gente for fazer ação, principalmente nessas datas que tem um apelo emocional, que a gente quer presentear as nossas mães, quando é dia das crianças e tal, então é bom a pessoa fazer antes um planejamento financeiro. Vê quantas vezes ele pode parcelar, pra que aquilo ali não se torne uma dor de cabeça lá no futuro. Muitos falaram que estão até inadimplentes já, ou estão com muitas dívidas. Então, tomar cuidado, ver realmente o que pode comprar, fazer pesquisa de preço antes, pra poder não gastar acima do que realmente ele pode. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, todo mundo quer presentear, né? Aquela que gerou a gente, dar aquela data especial pra mamãe, mas tem que ter o pezinho no freio, né? Vê ali o quanto que pode gastar, a mãe entende se não puder comprar ali um presente, né? Compre uma lembrancinha, dá aquele abraço especial, quem sabe prepara um almoço pra ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar bastante, né, Marcelo? O carinho é que não pode ser deixado de lado nunca, né? O presente ali, ó, esse ano tá mais apertado, você compra um presentinho mais barato, uma lembrança, enfim. Mas o carinho, o amor, essa presença é que isso não pode acabar. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Anderson, também pelas informações.